Com licença, não me grato. Estou aqui no atendimento da avó e a moça está me tratando com ignorância aqui, com estupidez entendeu? Com totalmente estupidez e arrogância falando aqui da certidão de nascimento do livro se você parar de me tratar com ignorância não, você está me tratando com ignorância você está me tratando com ignorância, você já vai ficar boazinha? Ela já vai ela já vai ficar boazinha ela vai ficar boazinha agora ela vai ficar boazinha agora se você me tratar com ignorância de novo vou postar como é que é o atendimento da avó vai ficar quietinha agora o telefone é meu, eu tenho o direito de filmar ela me tratou com ignorância, eu falei pra ela que ela filmar e o atendimento dela eu sou obrigada a apagar o telefone? filmar? Por que? a gente não está permitindo a nossa imagem qual é a base de lei? o pobre não tem um dia de paz a gente está passando o maior constrangimento aqui no atendimento da Gol no aeroporto internacional de Manaus por conta do Lewis por causa da minha identidade porque eu tenho uma identidade de casada na época eu era casada que a minha passagem foi emitida com o nome de casada e o Lewis foi registrado com o meu nome de solteira e a atendente da Gol foi super mal educada super grossa comigo entendeu? e eu fui falar pra ela pra ela não ser arrogante comigo ela simplesmente não quis concluir o meu check-in não quis deixar ser filmada só que devido a lei eu tenho toda aqui a lei vou colocar aqui um print pra vocês que vocês também passarem por esse tipo de constrangimento que você pode filmar sim no exercício da função você pode sim filmar o atendimento e ela não quer deixar embarcar porque simplesmente eu fiz um vídeo da cara dela do péssimo atendimento da Gol vou marcar a Gol aqui estamos aqui pra resolver lembrando que meus dois documentos de identificação são originais não tô com cópia tá? eu posso sim filmar o atendimento é lei, tá gente? vou colocar aqui pra vocês já solicitei a presença da polícia que eles já chegaram aqui e já de antemão falaram que eu não tenho obrigação nenhuma de apagar esse vídeo e eles estão aqui empatando de fazer o meu check-in até agora eu enfrentei uma fila de mais de uma hora já tô com quase uma hora aqui e não fizeram de nenhuma forma meu check-in meu check-in não foi feito e eu tô aqui aguardando fazer o meu check-in e liberar tô com o Lewis ali, ó quatro anos e até agora nada foi feito pronto, gente já vou embarcar sem apagar o vídeo não vou apagar e com certeza medidas cabíveis serão tomadas pelo constrangimento tá, meu amor? pelo constrangimento que eu passei eu tô mais ou menos aqui tem mais ou menos uma hora e pouco que eu tô aqui nesse atendimento passando por esse constrangimento todo mundo me olhando na fila à toa, né? ó documentos são originais você pode colocar aqui dentro ou levar na sua mão ou levar na mochila, tá? obrigada o rapaz já tá super educado aqui esse sim tá sendo super educado me atendendo super bem mas fica aí de lição pra vocês, tá? fiquem atentos porque a gente não deve aceitar esse tipo de coisa jamais jamais independente de ser pessoa conhecida ou não tá? colocar a lei aqui glória a Deus aleluia vamos mas rapaz direito da gente não? mas meu Deus vamos embora a pessoa que não está mamando e a mão é de lei a mão é de lei não? não?